Dance se souber E a mensagem já tá dada E hoje eu quero brincar, corta a boca Passa o playground de horas todas Vem, vem, mazum, vem, mazum com Vai da frente, deixa os caras passar É o povo, é o Neymar, Vinicius, Juni, Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinicius, Juni, Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar A tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O mano, o povo não serve pra namorar Vinicius, Juni, não serve pra namorar Oi, o Mano, 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 o Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você a luz voar E as estrelas acompanhando em se amar Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e tem que fazer careta Porque a sua bandida é uma fama, sua nefeta Seita pro a orelha, mas vem sem fazer careta Seita pro a orelha, mas vem sem fazer careta Com meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser que eu faça o caso, vamos brincar de amor Virei além de no meu porteiro, falo no meu disfarcei Tem que ter um dinheiro baileiro, daria dois mil por centais fuzil Quebra o quadril, me fila a mão, fuma de moleque inoviso Que safade, ninguém te mudou, maneiro em oito, magro e de loja Que começa aqui, acaba de ir Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, 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 atividade Nunca eu vim Vamos começar, vem cara Voltei, caralho Chama Muito bom dia, meu povo Ai, caralho Baile do Egito O mano vai te devorar Olha, 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 olha Olha, olha, olha Sequência de pute, 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 pute Agora, se ela quelo, vai sentar pacaca, pacaca Que... que Que maravilha Mas que delícia, quando elas veem o DJ DNA A cheira de ladrão, ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a pochilha de cansa na mão, sou a malvada, jogo o popozão Sai da sua, sobe o morro pra sentar, só que os caras me podem proporcionar Mas que delícia, quando elas veem pra ganhar aloe e vi, o prefeito da palma é uma perda de gris Só que delícia, o carinho é o momento Boladão, ae mulher, eu tô boladão, você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buce Essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de gata do crime Puta que pariguiguiu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na botada do fuzil Sarra na botada da minha glock, sarra na botada do fuzil Putaria dormiu, você tá em fuzil, quebra o quadril, empina amor Fumadinho moleque no oviso, é safadinho Oi essa tropa do RC, que bota pra fuder Fode fode fode, fode fode, fode-fode fode-fode Fode fode fode, fode fode-fode Fazer só da um pui Meu porteir, de baba no meu disfarce Tem que ter, o terriero baileiro Putar aliadormiu, você tá em fuzil, quebra o quadril, empina amor Fumadinho moleque no oviso, é safadinho Quem te coisou? Maneiro, então magrinho, o inteligue, o Historio ou Whim do Que começa aqui, acaba aqui Nua tabaque, jogo pô DJ gaió, mec mec Que leve elas pro noite, meti de copão na mão Se tem pino eu vou dar tapa, tô de copão na mão Se tem pino eu vou dar tapa, toma tapa, toma tapa Para o vento água, toma tapa, toma tapa Vai da frente, deixa os cara passar É o povo, é o Neymar, Vinícius Júnior e Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinícius Júnior e Paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar O tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O mano, o povo não serve pra namorar Vinícius Júnior não serve pra namorar Toma em caixada, me botada, me botada, me encaixada Depois volta pra botada, me encaixada, me muito brava Depois volta pra botada, me fica enlouquecida Da portada, você vai se abra, pula Ruma meu beck, a bola meu lance, beber meu goró Caralho, pirã, a joelha e mama, a linha é bocã Cuidado com o dente, me façam na mão Copiou? Comenzar a seleção, não pode se apegar Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz voar E as estrelas acompanhando em se amar Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostosa e quer fazer careta Que a sua bandida em mama, sua limpeta Senta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Senta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Com meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso, vamos brincar de amor Virei, além de no meu porteiro Fala no meu disfarcei Tem que ter o dinheiro, bairro Daria dormiu, você tá em fuzil Que é pra o padrão, enfim, amor Fumadinho, moleque no aviso Que safade, ninguém te mudou Maneiro ou então magre, o idilose ou uma puta Que com essa que acaba de Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, 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 roça Agora se ela quer ela vai ser tapatapatapatapatapa Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem o DJ DNA A cheira é de ladrão Ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a pochulia de piça na mão Sou a malvada, jogo o popozão Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Só que os caras que podem proporcionar Faz ela sem paga, aloevi É prefeito da palma, é uma espanta de gris Só que ela é o carinho do momento Boladão, boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buce Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de a gata do crime Puta, puta que pariguiguil Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na puta do fuzil Sarra na puta da minha glock Sarra na puta do fuzil Putaria dormiu Por sentar em fuzil Quebra o quadril Empina, amor Formadinho, moleque no viso Pra safadinho Quem te mostrou? Oi, essa tropa do RC Que bota pra foder Fog, 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 fog Vem pra tropa do RC Fog, 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 fog Pra ser só no Fui Fale que cima Fui Meu porte Ou então magrinho e de lousa ou marputou Que começa aqui, acaba aqui no atapa Que jogo puto, e, e DJ caiu, mec, mec Leva elas pro noite, meti de copão Na mão, se tem pino Vou dar tapa, tô de copão na mão Se tem pino, vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Para o vento aguentar Toma tapa, toma tapa E eu já quero Brinca, corta a boca Faça o playground horas toda Vem, vem, mas vamos Vem, vem, mas vamos Vai da frente, deixa os caras passar É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá Com a camisa da seleção Não pode se apegar O tropa vai se envolver E vai te botar pra ralar Oi, o Neymar Não serve pra namorar O mano, o povo Não serve pra namorar Vem, nem seu Julio Não serve pra namorar Toma, 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 toma Toma encaixa, vem me botada Botada, encaixa, depois volta com a botada Encaixa, dá muito brabo Depois volta com a botada Fica enlouquecida, depois dá se vai se abra Pula Arruma meu bec Pra fora meu lança Beber meu goró Caralho pirã Ajoelho e manda Mas minha bocã Cuidado com o dente Infaculada Compião Vai ter que descer Vou me segurar Cê se não me encara, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham em se amar Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostosa e quer fazer careta E a sua bandida e mama sua nifeta Senta pro aurelio, mas vem sem fazer careta Senta pro aurelio, mas vem sem fazer careta O meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala com seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser ganhar o seu caso, vamos bocadinha Virei, além de no meu porteiro, escala no meu disfarce Tem que ter, vou ter dinheiro, baileiro Dari a dormir, você tá em fuzil, quer pra o padrão Enfim, namoro, fumadinho, moleque no ofício Pensava de ritmo, dor, maneiro e ron Tão magrinho e tiloso, ou maputou Digo essa que acaba ganhando Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça... Creatividade, num copinho Vamos começar, vega! Voltei, caralho! Chama! Muito bom dia, meu povo! O baile do Egito O mano vai te devorar Olha, 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 olha Ai, moleque! Para, e abaixa o chão Sequência de pó, que, pó, que, pó, que Pó, que, pó, que, pó, que Para, e abaixa o chão Agora se ela quer, ela vai sentar Pá, 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 pá Que, 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 que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem o DJ DNA A cheira de ladrão Ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a pochilha de cansa na mão Sou a movada, jogo o popozão Sai da sua, sobe o morro pra sentar Só que os caras que podem proporcionar Fazer a laza aí pra ganhar low wave É presente da palma, é uma perda de gris Só que os caras que podem proporcionar Boladão Aê, mulher Eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coxí Se tu não quer Passa bem Que tá vindo outro buce Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de A gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha glock Sarra na ponta do fuzil Putaria dormiu Você tá em fuzil Quebra o quadril Empina amor Fuma de moleque noviço Que safa no idiome Oi, essa tropa do rc Quem bota pra foder Fode, fode, fode Vem pra tropa do rc Fode, 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 fode Olha isso a droga Falei teu te amigzd Meu pọpia Pago no meu disfarce Ii tem que ter O Tereiro baileiro Putaria dormiu Você tá em fuzil Quebra o quadril Empina amor Fuma de moleque noviço Que safa no idiome De modou O maneiro em oito, o magrinho, o etilose, o maputão Que começa, que acaba, que não atapa, que jogo puto DJ caiu, meque, meque, leve ela pro noite Mete de copão na mão, sinto empino, vou dar tapa Tô de copão na mão, sinto empino, vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa A gente já tá dada E hoje eu quero brincar com a tua boca Faça o playground de horas toda Vem, vem, mozom, vem, vem, mozom Vai da frente, deixa os caras passar É o povo, é o Neymar, Vinicius, o Juni, paquetá É o povo, é o Neymar, Vinicius, o Juni, paquetá Com a camisa da seleção, não pode se apegar A tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar, não serve pra namorar O mano, o povo, não serve pra namorar Vinicius, o Juni, não serve pra namorar Pula Arruma meu beck, a cor na meu lança Beber meu goró Caralho pirã, a joelha e manda Pra mim é bocã, cuidado com o dente Não vai mudar Comenzar Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz voar E as estrelas acompanhando em se amar Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e tem que fazer careta Porque a sua bandida em uma fama só não infeta Tenta pro orelho, mas vem sem fazer careta Tenta pro orelho, mas vem sem fazer careta Com meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um ar e a pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um ar e a pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso, vamos brincar de amor Viver além de no meu porteiro Pela no meu disfarcei Tem que ter um dinheiro no baileiro Dari a dormir, você tá em fuzil Que é pra o quadril, enfim, namoro Formadinho, moleque no aviso Que safade, ninguém te mudou Maneiro e oi tão magro e de lousa Ou uma putô Que começa aqui a capa de amor Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Get it up, get it up, get it up Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Mama, mama, baby Chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostoso Roça, roça... Tira o chapéu e o chapéu e o chapéu e o chapéu Voltei, caralho! Chama! Muito bom dia, meu pão! Baile do Egito, o mano vai te devorar Pa, 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 pa Ela é de ladrão, ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a poxia de piça na mão, sou a malvada, jogo o popozão Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar, só que os caras me podem proporcionar A cela vem pra ganhar low wave, é presente da palmeia, uma espécie de gris Só que os caras me podem proporcionar Boladão, ae mulher, eu to boladão, você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que ta vindo outro buce Essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de a gata do crime Puta que pariguigu, puta que pariu, ela sarra na ponta da glock, sarra na puta do fuzil Sarra na botada, minha glock, sarra na botada Putaria dormiu, você tá em fuzil, quebra o quadril, empina amor Fumadinho moleque no vivo, é safadinho Oi essa tropa do RC, que bota pra fuder Fode, 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 fode